Papai Noel me deu um bom presente de Natal Você embrulhadinha num papel monumental Papai Noel me deu um bom presente de Natal Você embrulhadinha num papel monumental Quem ganha boneca é menina, eu sei Mas eu sou menino e também ganhei Não foi uma bola, nem sequer um cavalinho Mas foi você, amor, que veio então pra ser o meu benzinho Uma cabeça de papel